Olá pessoal, este é mais um Domingão do Carlão aqui pelas lentes do seu canal do Boi e como eu sempre falo, o Domingão do Carlão também é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje o meu convidado aqui é um grande amigo, um amigo de mais de três décadas, o grande Carlinhos Guaretá, o homem da Leiloboi, o homem que vai contar a história dele para nós aqui. Obrigado, Carlinhos, pela sua presença aqui, viu? Obrigado, Carlão, parabéns pelo seu trabalho, eu te conheço há mais de 30 anos trabalhando, firme, com sucesso, você já foi gordo, agora emagreceu. Parabéns e acompanhe o seu programa aí, estamos à sua disposição, meu irmão. Maravilha, a propósito fazer esse negócio de termo gordo, vou aproveitar, antes de começar a falar aqui, vou fazer meu comercial aqui, se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal, recalculando saúde e felicidade, vai lá então que vai ter umas dicas aí para quem quiser emagrecer. E também lembrando a vocês que esse programa é um apoio da revista Agro Revenda, a nossa plataforma Agro Revenda, que na última edição aqui tem na capa o presidente da Andave, meu amigo Paulo Tiburcio. E pedir para vocês, antes de começar o nosso programa aqui, que ainda não se inscreveu lá no nosso canal no YouTube, a hora é agora, vai lá, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho lá para você receber as nossas notificações e eu vou, se eu fosse você e tivesse vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, já deixava o like, porque eu tenho certeza que você vai adorar essa conversa aqui com o Carlos Guaritá, é Carlos Guaritá Marquês. Ô Carlos, vamos fazer o seguinte, vamos começar a história desde o começo, viu? Fala aí para nós, da onde é que você, onde é que você nasceu, como é que é? Conta essa história aí mesmo, onde é que você passou a infância? Carlão, eu nasci em Uberaba, nós somos de Uberaba e eu com dezenove anos e no mil novecentos e sessenta e seis eu fui para Dourados. Eu não queria estudar, fiz o primeiro ano de administração e quando acabou o primeiro ano eu já vazei, fui para o Uberaba, trabalhar junto com o meu irmão, morar com ele, com Walter Guaritá Marquês, meu irmão, uma pessoa admirável, muita gente conhecida, ele que foi, ele criava Gado Nelore em parceria com o senhor Torres Homem, foi dono do bilhete, primeiro touro, reprodutor, bicampeão nacional na Exposebu. Antigamente não tinha, o touro ganhava uma vez, não podia voltar. Aí fizeram uma exposição que poderia chamar os grandes campeões, o bilhete foi bicampeão nacional. E eu trabalhei com o meu irmão, morei com ele muitos anos, depois de seis anos, cinco anos eu me casei, mas sempre continuamos juntos, sociedade. E morei lá em Dourados, durante mais de trinta e quarenta anos em Dourados. Hoje a gente mora aqui em Dourados. Você já deu um pulo de dezenove anos aí, rapaz, na sua vida aí, eu queria saber o seguinte, eu queria saber se você apanhou quando era criança, se a sua mãe batia no ciclo de vara de marmelo, como é que você foi educado? Você já deu um salto grande aí. Minha mãe era, a minha mãe era, trabalhava com vara de marmelo, vara de marmelo mesmo. Ela sapecava no fogo, não? A minha mãe, ela foi me exuberava e a minha beleza é de berço. Não diga, como é que ela chamava sua mãe? Leonor Guaritá Marquês. Aliás, eu perguntei como é que ela chamava, mas não perguntei. Na verdade, ela pode, ela já, ela é viva ainda ou não? Não, faleceu faz muitos anos. Meu pai chamava Walter Marquês. Faleceram faz muitos anos já. E meu irmão, esse Walter Guaritá Marquês, você chegou a conhecê-lo também. Ele faleceu com 66 anos e muito jovem, muito trabalhador. Ele morou muitos anos ali. Trabalhamos muito no Paraguai, naquela época, trazendo, importando gado de lá pra cá, mandando gado aqui pra lá. Mas eu comecei minha vida mascateando, vendendo mascate no Brasil inteiro, junto com essa turma de Beraba. E o Beraba era o rei dos mascates, né? Pois é. Inclusive, na BCZ. Aí, na BCZ, tem uma imagem bem bonita aí dos mascates, com o nome de todos os mascates. E eu saía vendendo o tetente que o filho soltou, os mais velhos, os mais velhos, o Joaquim do Centro Paratacu. Então, ele me ajudou muito. Ele me dava produção, parte da produção dele, pra vender. E eu saía vendendo em exposições, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná. Fazia 12, 13 feiras por ano. Não existia leilão na época. Na época, era só vendia no burral, no pavilhão. E, em 1985, nós, eu, o Walter, meu irmão e o Vander, meu outro irmão, abrimos, criamos a Leiloboi. Como é que era vender, na base dessa história do mascate, que você levava um caminhão? Como é que era o crédito nessa história? Você vendia, o cara pagava de que forma, de que jeito? Como é que era? Antigamente, o Carlão, antigamente, 90% das vendas eram financiadas pelos bancos, mas pelo Banco do Brasil. Então, a gente vendia na exposição, a exposição demorava uma semana, mas a gente acabava ficando mais uma semana aguardando os financiamentos saírem, entendeu? E a gente mascateava, vendia, eu vendia gado do VR, meu pavilhão, mas a turma vendia no curral, Vaca Girolando, Touro a Campo, Corumbá foi a primeira feira que eu fiz, o primeiro negócio da minha vida que eu fiz foi em Corumbá. E Deus me ajudou, porque hoje eu estou lá com o Leilão, lá no horizonte, por coincidência, lá em Corumbá. Então, a gente vendia no pavilhão. Eu cheguei a levar touros e nuvilhas em Santa Cruz da Serra, levava de trem até Corumbá, de Corumbá para lá, de Ferrocarril, é o trem lá da Bolívia. Cheguei a vender em Santa Cruz da Serra, depois levei de avião, gado em Cochabamba. Lá na Bolívia não tinha estrada, nós vendíamos gado lá também, mas lá era quem foi só eu, a turma de Uberaba não chegou aí não. E eu só mascateava, vendia no mangueiro, vendia no mangueiro, no pavilhão, esperava para receber, e era uma novela. Por isso que aí veio o Leilão, que facilitou demais, né, Carlão? Mas deixa eu te falar, mais ainda, eu queria explorar um pouquinho mais esse assunto, que eu acho que é uma curiosidade das pessoas. Você, por exemplo, falou que vendia o gado aí do Tetente, e outros vendiam para outros criadores. Você comprava o gado do Tetente e depois você revendia pelo preço? Não, 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 o Tetente, o Tetente, naquela época, é interessante, a procura de reprodutora era tão grande, que você ia lá na fazenda Rio Rancho Verde do Tetente e Carapó, até hoje existe a fazenda, a fazenda da Aninha, da mulher dele hoje, só que virou tudo lavoura. O Tetente tinha uma fila no livro, no caderno, então tinha 10 touros encomendados para o Carlão, 10 para o Manuel, 20 para não sei o quê, então ele tinha um livro, um bezerro nascia, desmamava, o cliente ia lá, escolhia e ele entregava. E o Tetente, como eu devo muito favor a isso aí, ele não precisava de mim não, mas ele começou a me passar 20, 30, 40 tourinhos para me levar para as exposições, mas ele me dava um tourinho magro, eu cheguei a alugar um pavilhão na exposição de Dourados, eu engordava os tourinhos lá, tratava dos tourinhos da exposição, depois eu comprei uma chacrinha perto de Dourados, fiz uma cocheira, e ele me preparava e eu fazia a parceria, ele me dava uma participação para me preparar os tourinhos e vender, eu não comprava não, era tudo direto dele, eu vendia para ele, eu ganhava a minha participação. Entendi. E a cobrança, quer dizer, não tinha essa história de parcelamento no banco? Não, não. Era financiamento, pagamento à vista? Era financiamento e no breu, eu saía de lá com o dinheiro no bolso, ou se fosse um cliente bom, se quisesse um prazo, não quisesse financiar, a gente dava, né? Mas normalmente era financiamento mesmo, normalmente era financiamento. Você trabalhou com isso até fundar a Lei Loboi ou antes você já mexia em outras coisas? Não, aí eu mexia com compra de gado gordo, mas eu sempre continuei mascateando. Aí eu comprava gado gordo para frigorífico, eu comprava gado gordo para frigorífico do Paraná, do Pucarana, do Sr. Chico Cilião, comprava gado aqui para Matel, do Sr. Zé Tavares, vendia, comprava, ganhava uma comissão e comprava os gados e passava para o frigorífico, tudo intermediário só, né? E aí, em 85, meu irmão, como eu te disse, ele ficou muito tempo no Paraguai, em Assunção, e lá no Paraguai era muito normal o leilão, inclusive o gado gordo no Paraguai, ninguém vendia gado direto de frigorífico, era também no leilão, lá tinha leilão até de gado gordo, né? E o meu irmão veio com essa ideia de lá e a gente ficou conhecendo o Nilmar, Inácio Gomes, que é um grande amigo, um leiloeiro que foi quem nos ajudou a abrir a empresa, me orientou sobre como funcionava e foi o primeiro leiloeiro nosso e nos ajudou muito a construir e a... fazia tudo, o Nilmar nos ajudava em tudo. E aí começamos a fazer leilão, em Dourados, os meus leilões foram em Dourados, montava o circo, porque não tinha taterçal, montava o circo e montava o circo. Você vê como que é essas histórias, né? Você está falando do Nilmar aqui, que tu lembra que domingo passado eu falei aqui com o Amarílio Caiado Fraga e ele citou o Nilmar também. Então o Nilmar deve estar aí, saúde pra você, viu, Nilmar? O Nilmar é companheiro bom. Eu tenho até há poucos dias eu falei com ele de novo, ele está morando em Goiânia, está aposentado, está com a vida massa. Ele, Daniel Bilk, Daniel também trabalhou muito com a gente, Guilherme Sanches, Guilherme, grande companheiro, no começo esses três leiloeiros foram os leiloeiros que mais trabalharam conosco. O Omar Faiade, que morreu, né? E aí nós começamos a criar os leiloeiros. Como que é criar o leiloeiro? O Nilmar, pra vir de São Paulo e fazer um leilão de porte todo domingo, ficava ruim pra ele. Aí eu tinha um pisteiro que chamava Josias, que hoje é meu leiloeiro, aqui oficial dos leilões virtuais. Josias quis começar a leiloar, começou a leiloar. Aí o Josias começou conosco, o Luciano Pires também começou a trabalhar com a gente, que hoje é um grande leiloeiro. Lá com o leilão do Murilo, o leiloeiro do Murilo também, que é de Dourados, também começou a leiloar com a gente. Fomos criando os leiloeiros pra facilitar, porque pra vir de São Paulo aqui fazer o leilão era muito complicado, né? Só diziam quando era leilão de toro. Mas leilão de cortes, nós criamos essa turma nova aí. Começou conosco. Escuta, e como é que foi, então? Na verdade, você tá falando do leilão que tinha lá no Paraguai, isso é um pouco da história do leilão no Brasil, né? Porque o leilão no Brasil teve muita influência do Uruguai, da Argentina, Paraguai. Do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. É, o Rio Grande do Sul, né? A tradição, os primeiros leilões, as primeiras leiloeiras foram no Rio Grande do Sul, né? Isso mesmo. Trajano Silva, aquele pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? É uma tradição muito grande lá, né? Inclusive, o Trajano, quando nós começamos em Dourados, o leilão, ele abriu o escritório em Dourados. Ele tinha um escritório em Minas. Eu tive a felicidade de entrevistar. Ele me recebeu lá na fazenda, na fazenda Marcial. Na fazenda dele, exatamente. O Trajano foi um grande leiloeiro, né? Um grande leiloeiro. O Vadigo, filho dele, muito amigo nosso. Aí eles mudaram, abriram o escritório em Dourados. Dourados chegava a fazer quatro leilões por semana de gado de corte. O Trajano, o nosso, o Leiloboio, o Trajano. Quem que era o outro? Lá, o Gino, o Ferreira, um amigo nosso, abriu uma leiloeira. Aí depois ficou só a gente. O Trajano, o Vadigo também parou de mexer. Vem pra comercializar. Hoje o Vadigo comercializa ele intermediário de compra de gado magro. Mas não tem mais a leiloeira. Agora o Marcelo, irmão dele, tem a leiloeira, continuou na Rio Grande do Sul, né? Sim, continua firme, né? Isso, é. O Trajano faleceu, né? E aí, em 1985, vocês constituíram formalmente a Leiloboio? Foi. Foi o primeiro leilão, foi em março de 85, lá em Dourados. Aqui em Campo Grande, nós fizemos o primeiro leilão da Criçu. Aqui na Criçu não tinha leilão. Nós fizemos o primeiro leilão aqui em Campo Grande da Criçu. Aqui tinha um leilão muito grande, chamava Leilão Santa Maria. Era na fazenda do Arizinho aqui. Nós aqui também fizemos o primeiro leilão dele, do Arizinho, aqui em Campo Grande. E a gente fazia leilão no interior, né? Em Bela Vista, eu fiz bastante. Até agora, até agora a gente trabalha em Bela Vista, Caracol, Ponta Porã, Jardim. A gente faz leilões de Corumbá, lá na cidade de Corumbá. Só que agora, com esse ano de epidemia, paramos, né? Ficamos só no virtual mesmo. Mas a intenção é, no próximo ano, terminando isso, a gente voltar a fazer os leilões presenciais no interior do estado. A gente fazia 10, 8, 10 leilões por mês no interior, que é na região do sudoeste do estado, aqui em Dourados. Dourados tem menos gado, mas na exposição a gente fazia o leilão em Dourados. Aqui em Campo Grande, Carlão, nós chegamos a fazer aqui na exposição, a Leilão Boi chegou a fazer 38 leilões na feira, durante 18 dias. 38, 38, carneiro, dois leilões de carneiro, tinha leilão de jumento, de tropa, o meu amigo, o Júnior Rezé, que fazia o leilão de tropa de trabalho dele. Leilão do Laocídio Coelho de Árabe, leilão Max QM, nós fizemos 20 e tantos anos, o Fernando Rabino, o maior leilão do centro-oeste de cavalo, de cavalo, de quadro de milha. Fazíamos leilão de avestruz, fazíamos leilão de três, quatro, cinco leilões de forte. Aqui em Campo Grande era um espetáculo, porque Campo Grande é a capital da pecuária do Brasil, né? O Campo Grande é um centro muito forte, né? Só que aí foi diminuindo os leilões, diminuindo, diminuindo. Hoje em Campo Grande tem pouquíssimos leilões na exposição. Tem alguns leilões de produtores que a gente faz, o leilão ribalta, o leilão 4L lá em Dourados, o leilão ribalta em Dourados, aqui tem o leilão do RJO, do Zé Olavo, do Digenio, convidado de Digenio. A gente faz o leilão São Geraldo, do Geraldo Carvalho e dos Meninos, leilão capital, Neloro capital. Fazemos o leilão Neloraço, do grupo do Carlos Hipólito, dos seus irmãos Hipólito. E fazemos aí hoje uns oito, dez leilões aqui no estado aqui de reprodutores, Neloro. Mas antigamente fazia de tudo, gado europeu, fazia de tudo. Ô Carlos, e hoje, como é que, hoje você tá, eu fiz umas contas aqui, você deve fazer esse ano 74, já é isso? Vou fazer 74 em abril agora, se Deus quiser, e forte. Deus quer e você tá, vai muito longe ainda, rapaz. Escuta, quando é que você colocou os guris seus pra trabalhar aí? Ah, desde que, o Federico formou em administração de empresa, ele começou a trabalhar comigo, ele fez 40 anos agora, faz uns 30 anos, uns 20 anos que ele trabalha, uns 15 anos. O Carlão foi igual a eu, também não quis estudar, é o mais velho. E ele tá no basquete desde, ele tem 46 anos, tem uns 35 que ele tá trabalhando comigo, 30 anos. O Carlão, ele não quis estudar também. E o meu genro casou com a minha filha, tem uns 10, 12 anos, hoje trabalha na empresa também. Nossa, empresa é empresa familiar, e a gente tem uma equipe de funcionários muito antiga, sabe o Carlão? Nós trabalhamos relativamente com pouca gente, mas uma turma muito boa, um pessoal muito companheiro. Nós temos escritório em Corumbá também, que é, inauguramos agora no ano passado, na cidade de Corumbá. Agora eu tenho o André Nantes, que é o captador de gado nosso lá, que é lá no Pantanal, depois nós vamos falar disso, mas lá no escritório, a gente inaugurou lá e temos escritório aqui em Campo Grande, que é onde a gente realiza os leirões virtuais e a sede nossa é aqui, né? E a sede, eu conheço, porque o João, a sede, continua naquela sede belíssima aí do lado do Parque Poção? É, do lado do Parque, é, do lado do Parque, é, nós estamos aqui, faz vários anos que nós estamos aqui. Então, não estava te falando, a gente trabalha com uma turma antiga, boa, meus funcionários aqui, tudo de 10, 15, 20, 30 anos de trabalho com a gente, sabe? Eu acho muito importante isso aí, nós valorizamos muito o funcionário. É, na verdade, gente é que faz tudo, né, Carlos? Ah, sem gente você não faz nada, né? Sem gente você não faz lugar nenhum, né? Não faz nada, não faz nada. E não está fácil de achar gente que quer trabalhar, né? Pois é. Nós temos, graças a Deus, temos uma turma boa. Ô, Carlos, e quando é que você, porque você tem uma história bacana aí com o Corumbá, né? Lá, o Pantanal, na verdade, é uma parte significativa do estado do Mato Grosso do Sul. Eu me lembro até que uma vez o meu amigo saudoso, querido amigo Orestinho, me falava que teve uma época aí que ele achava que o estado deveria mudar de nome, devia chamar o estado do Pantanal e não de Mato Grosso do Sul. Ele falava, ele dizia que Mato Grosso do Sul perdeu a identidade, porque todo mundo fala, vou lá para o Mato Grosso, mas na verdade ele vai para o Cão Grande, para o Dourado. Dividiu o estado, né? Ficou Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Pantanal, o Carlão, nós temos lá esse recinto de leilões lá, na Novo Horizonte, eu devo isso aí, nós devemos, o Pantaneiro deve isso aí ao Paulo Machado Borges, você conhece também. O Paulo Machado Borges, ele foi para, ele é de Uberaba também, mas ele morou em Cato Grande, e ele foi para Corumbá para abrir a fazenda esmeralda do cunhado dele, do Ovidio Brito. Pois é, eu ia falar, o Paulo que é irmão da dona esmeralda, né? Isso, ele é irmão da dona esmeralda, e ele foi quem abriu a fazenda esmeralda. É uma fazenda que está próxima ao Pantanal, ela não é Pantanal, mas ela está próxima. E com isso o Paulo Borges praticamente mudou para Corumbá, foi presidente do sindicato lá, e teve uma ideia muito interessante, que na época ninguém imaginava fazer um leilão dentro do Pantanal. Ele construiu um taterçal e montou os currais, parte dos currais, nós hoje aumentamos um pouco. E naquela época não tinha estrada, era muito ruim a estrada. Ele chegou a pegar cliente de avião lá na beira do asfalto, na beira da estrada, porque enchia a estrada, não podia chegar carro. E ele construiu esse leilão em 1991. Ele alugou parte de uma fazenda, dessa fazenda que nós temos, Novo Horizonte, ele alugou uma parte dela, construiu os currais e começou a fazer os leilões lá. A fazenda do Solino Viegas, um grande amigo meu, com a família dele. E depois, lá para frente, não deu certo para o Paulo, ele entregou para o Solino, e o Solino começou com os filhos a tocar o leilão, Novo Horizonte. Esse leilão desde 1991 que tem lá. E na época era só boiarado, boiada errada, sabe? Hoje não, hoje a gente vê muito garrote, bezerro, porque o gado pantaneiro melhorou demais, né? Então, o pantaneiro deve muito ao Paulo Borges, eu falo isso aí, e eles sabem disso, porque essa comercialização facilitou demais para quem vende lá. Hoje, antigamente, o pantaneiro vendia boi para um, dois clientes só, o sujeito ia lá, descia de avião, via baliza das boiadas, fazia uma proposta. O vendedor não tinha como vender. Tinha que vender para aquele ali, ou vender para intermediário, que não tinha estrada, né? Então, o Paulo fez isso e começaram a levar de comitiva. As boiadas nossas, lá dos leilões, até hoje, 90%, 95% das boiadas, dos animais, boi, vaca, turuno, bezerro, bezerra, vem tudo a pé, todas vêm de comitiva. E o Paulo, eu até fiz homenagem para ele, porque ele foi um grande herói. E aí, quando eu, nós compramos lá em 2013, do Solino, de Egas, foi quando eu compramos a propriedade dele, aí dei uma reformada nos leilões, ele estava parado faz uns quatro anos, e estamos tocando lá desde 2013, esse leilão. Você comprou a fazenda, não só o recinto. Não, compramos a propriedade, compramos a propriedade que dentro dela tem um leilão. Uma estrutura muito boa, a estrutura... E o Pantanal está mudando. Essa fazenda, essa fazenda sua, a Novo Horizonte, onde tem o leilão, ela fica há quanto tempo de Corumbá? Como é que é a distância? Daqui de Campo Grande, lá, são 360 quilômetros. A gente gasta de carro tranquilamente, no máximo, com as paradas, em tudo, quatro horas. De Corumbá, você vai gastar uma hora e meia, porque de Corumbá, lá, é 70 quilômetros. Só que tem que passar dentro, no Rio Paraguai, a gente passa com a balsa. Para passar na ponte, tem que dar a volta, entendeu? Então, a gente passa na balsa. E Corumbá está próximo lá. Nós temos, a nossa clientela, 90%, é corumbainse, pantaneiro. Muitas vezes, eles não moram em Corumbá, moram no Rio de Janeiro, São Paulo. Os grandes clientes nossos são todos pantaneiros, sempre, são 100% pantaneiros, né? E eles têm nos apoiado muito. Nós nunca deixamos de fazer um leilão todo último sábado do mês, com chuva, sem chuva, com cheia, sem cheia. Já fizemos leilão lá, com água mesmo, dentro do mangueiro. Mas, para eles, é importante, porque eles precisam de vender, e para nós também, né? E o cliente acostumou a ter essa data, né? Faz desde a época do Paulo Borges, que é no último sábado do mês. Eu, eu que gosto desse tipo de história, deve ser bonito demais acompanhar uma comitiva dessa, hein? Eu estou achando que eu vou marcar, a hora que a gente puder, vamos dizer, a hora que a gente já estiver vacinado, que está tudo certo, eu vou fazer uma viagem, né? Se você me convidar, vamos lá. Ah, pois é, na hora que você tiver essa... Porque lá, a verdade é o seguinte, nas fazendas, eu acho que hoje o lugar mais tranquilo para epidermos em nossa epidemia é só as fazendas, porque nas fazendas, praticamente, não vai. Genda cidade, quando vai, vai só o proprietário, né? Mas o interessante seria, aí você... A minha visa, você chega uma semana antes, na segunda, terça-feira, aí meu filho te pega de caminhonete e te leva para você andar a cavalo aí nas duas últimas marchas, pausar com eles. O pessoal tem feito isso aí em algumas empresas e tem acompanhado lá. Eles gostam muito de fazer isso aí. Então, rapaz, é... Outro dia eu falei aqui com a Tereza Brascher, que tem fazenda aí no Pantanal também, e ela me convidou para ir nas fazendas. Falei com a Tereza e eu estou para ir no Pantanal. Diz que lá para maio, por aí, nós vamos fazer essa viagem. Ela é cliente nossa, ela é cliente nosso, o Roberto, que arrenda lá, né? Aham. Ele é cliente nosso, tem um gadão, muito bom um gad deles. E seria muito importante, eu acho interessante demais para você pegar umas matérias lá, viu? E a fazenda deles fica lá perto de vocês? Fica às cinco, seis marchas da nossa fazenda. As comitivas passam lá, na fazenda dele, a comitiva dá cinco, seis dias só. É perto, bem próximo. Fazendão. Fazenda dele é um espetáculo. Como é que chama? É marcha? Marcha é um dia inteiro, hein? Marcha, a gente chama marcha, é. Não tem de falar que é por dia, é uma marcha. Uma marcha, normalmente as comitivas andam 12, 15 quilômetros por dia, 18 quilômetros, porque são animais, a comitiva sempre vem com 1.000, 1.500 animais, então não pode apurar muito, né? E já tem os lugares com os pousos certos. O Pantaneiro, ele é muito receptivo. Você, qualquer fazenda que você chegar, está à disposição para você pousar lá no curral, tem água, as fazendas já têm acomodação, porque é usada lá, acomodar as redes, os barracos, né? E todo mundo lá, todo mundo vive disso, um precisa do outro. O Pantanal, um precisa do outro. Ah, que show, hein? Eu adorei isso. Olha, já tenho vários motivos para ir no Pantanal aqui. Eu fiz um domingão do Carlão, aí que vocês já devem ter assistido, com a Tereza e com a Belquiz Amaral, a Belquiz Rondon, que era a dona da fazenda da Tereza. A Belquiz foi quem vendeu para a Tereza, né? Exatamente, exatamente. É um fazendão, a fazenda dela é um espetáculo, é das fazendas mais bonitas de lá. Olha só que beleza. Muito bonita a fazenda dela. Ô, Carlos, deixa eu te falar, infelizmente, a gente começa a conversar aqui, o trem vai longe, mas infelizmente, televisão, você sabe, né? Tem tempo. Lógico, natural. A gente, nós estamos já, praticamente, chegamos ao final aqui da nossa conversa. Eu queria agradecer muito a sua disposição de conversar aqui com a gente. É isso. Desejar... Para nós é um prazer, Carlão. Desejar para você, para toda a família, muito sucesso, muita saúde, muita felicidade. Obrigado. E parabéns pelo seu trabalho, eu acho que vale... E para você também, pelo seu trabalho, eu sei o tanto que você luta, e cada um na sua dificuldade, né? A gente, eu te digo uma coisa, eu devo muito isso aí à minha família, porque sem a família, você não faz nada, né? Pois é. Então, nós temos meus meninos, minha mulher, minha mulher, quando eu comprei essa fazenda lá, essa minha mulher, foi a maior incentivadora nossa para comprar. Eu estava meio com medo de comprar, porque era uma área maior, ela foi quem brigou para a gente comprar. E eu devo muito a ela, aos meus filhos, e a minha filha... Como é que chama a sua mulher? Elvia. Elvia? Elvia, é. E a Elvia é da onde? Da onde você conheceu a Elvia? De Uberaba. Uberaba mesmo? Ah, mas então você já saiu de Uberaba ou casado? Já saiu de Uberaba amarrado. Já saiu de Uberaba amarrado. Muito bom, hein? Casei com 21 anos, ela com 18. Vamos fazer 50 anos de casada agora, agora em janeiro, agora já é 29. Olha só que maravilha. Então, eu queria que você considerasse que esse Domingão do Carlão aqui é uma homenagem a trabalhadores como você, uma homenagem a você e a Dona Elvia. Eu desejo a vocês dois muita saúde, muita felicidade e que Deus possa manter vocês sempre aí com o coração aberto aí por mais muitos e muitos anos. Se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade e você faz questão de você dar um pulo até aqui. Você vindo até aqui, daqui pra frente nós vamos lá na fazenda, você vai conhecer lá e você vai conhecer mesmo o que é o Pantanal que muita gente não conhece. Hoje muita gente acha que o Pantanal é água. E pelo contrário, o Pantanal, Carlão, é falta de água. O Pantanal, o boiadeiro, o fazendeiro tem que fazer água, não é problema de enchente. A cheia é só na beira dos rios, entendeu? E o gato tá melhorando demais. É interessante, importante você ir acompanhar o leilão da gente, você ver a qualidade dos animais. Eu faço questão absoluta disso. Promessa, prometo aqui, promessa é dívida, viu? Combinado, meu amigo. Terminado essa pandemia, vamos estar juntos lá, se Deus quiser. É isso aí, gente. Obrigado. Esse foi mais um domingão do Carlão. Se você ficou aí até agora, por favor, deixa logo o seu like, o seu comentário, se você estiver nos vendo aí através das nossas redes sociais. E se você estiver aí na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. O Carlos, super obrigado. Um abraço a todos vocês aí. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa, domingo que vem. Forte abraço. Meu carinho, obrigado. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa, domingo que vem. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa, domingo que vem. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa, domingo que vem. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa, domingo que vem. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa, domingo que vem. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa, domingo que vem.